Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, já começou. E mais uma vez, no porto da Manaus Moderna, a polícia apreendeu cerca de 11 quilos de maconha em uma embarcação. Bruno Fonseca tem as informações. Olá, bom dia. A polícia apreendeu na tarde desta segunda-feira, por volta das 3 horas, 11 quilos de maconha do tipo skunk em uma embarcação atracada aqui no porto da Manaus Moderna, no centro, na zona sul da cidade. De acordo com o diretor do DENARC, a apreensão foi resultado de uma abordagem de rotina realizada no porto. As equipes realizavam buscas em embarcações vindas de Tabatinga, município distante, 1.108 quilômetros em Nia Reta, aqui da capital, quando aconteceu o flagrante. A equipe estava no interior da embarcação quando encontraram uma mala, aparentemente abandonada, no convés do barco. Ao abrirem a bagagem, encontraram os 11 tabletes de maconha do tipo skunk. O proprietário da mala não foi localizado até o momento, mas as investigações em torno do caso vão continuar até que os responsáveis pela droga sejam identificados e possam responder criminalmente pelo ato ilícito. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. Membros do Sindicato dos Rodoviários impediram a saída dos ônibus da garagem da empresa Líder. 20 mil usuários do transporte público da Zona Norte foram prejudicados. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. Bom dia, Juscelio. Pois é, foi isso mesmo. Os 77 ônibus da Líder permaneceram na garagem da empresa, aqui na Zona Norte da capital, das 4 horas da madrugada até por volta das 6 e 15 da manhã. Foi depois que membros do sindicato dos rodoviários fecharam o portão aqui da garagem e impediram a saída dos funcionários. Os rodoviários informaram que a paralisação foi para reivindicar salários atrasados, o não repasse da cesta básica e também as mais condições de trabalho dos funcionários aqui da Líder. Porém, a empresa nega. Todos os vencimentos da empresa estão em dia. O quinto dia útil, que seria o pagamento, vai sair hoje, está programado direitinho. A cesta básica dos funcionários está todas em dia, foi pago no dia de ontem. Concernente, sempre é pago junto com o pagamento, mas foi pago no dia de ontem, a gente adiantou para o dia de ontem. E hoje está saindo pagamento. Isso quer dizer que a empresa está toda em dia com seus vencimentos. Não tem nada errado. Pelo menos 20 mil usuários do transporte público que dependem da empresa Líder aqui na zona norte da capital foram prejudicados e pegos de surpresa com essa primeira paralisação do ano aqui na zona norte de Manaus. Os ônibus permaneceram na garagem das 4 horas da madrugada até as 6 horas da manhã desta terça-feira. O Sinetran, que é o sindicato das empresas do transporte público aqui do Amazonas, informou que deve entrar com uma ação na justiça contra o sindicato dos rodoviários. Eu volto com você. Obrigada, Jocely. Vamos falar agora com o repórter Tadeu de Souza, que traz as notícias de Parintins. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia, amigos do Boletim Tempo. Priscila, a polícia em Barreirinha não está tendo tempo. Bom dia, ontem foi preso, foram apresentados duas pessoas. Coloque na tela, diretor. Este aqui, de camisa vermelha, é Renato Barros Andrade. Ele tem 25 anos. Ele tentou matar um sargento da reserva da PM. Vai responder por tentativa de homicídio. E este outro aqui é Adriano Ferreira. Tem 22 anos. É acusado de tráfico de drogas. Priscila, além desses dois, a guarnição da PM, lá em Barreirinha, apresentou dois menores. Dois menores acusados de agir na zona rural de Barreirinha. Eles arrombaram uma escola, levaram computadores. Eles já estão apreendidos e estão à disposição da justiça. Vamos conferir a informação lá da princesinha do Paraná do Ramos. Uma guarnição da PM apresentou na delegacia de Barreirinha um menor de 16 e o outro de 17 anos. Eles vinham realizando arrombamentos na zona rural do município. Recentemente, arrombaram a escola da comunidade rural de Cametá do Ramos, de onde levaram todos os computadores e bebedouro do educandário. Os menores confessaram que vendiam produtos dos roubos para Boa Vista do Ramos e Parintins. Priscila, daqui a pouco eu volto no programa agora, trazendo dois assuntos. Um deles é um mistério que foi desvendado. O desaparecimento deste rapaz, o José Carlos. Ele está desaparecido desde 2016. E em agosto de 2017, encontraram um crânio lá nas margens do Lago do Macurani, aqui na zona sul da cidade de Parintins. E o Instituto de Criminalística da Polícia Civil, aí em Manaus, constatou, confirmou que o crânio realmente pertence a este garoto que estava desaparecido. Ele foi morto e o seu corpo jogado no rio. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. E desde a madrugada está sendo realizado o velório da secretária adjunta de Educação do Amazonas, a professora Maria Carneiro de Souza, que morreu durante um acidente no Rio Grande do Norte. Bruno Fonseca está lá e conta os detalhes para a gente. Olá, bom dia. O corpo da secretária adjunta de Educação, a professora Maria Carneiro de Souza, está sendo velado desde a madrugada de hoje, aqui na Arena Vasco Vasques, na Avenida Constantino Nery. O corpo veio transferido do Rio Grande do Norte, onde ela estava de férias no Nordeste com familiares. A secretária adjunta dirigia o carro e estava acompanhada de mais quatro passageiros no momento da colisão com um caminhão. O acidente aconteceu em um trecho entre as cidades de Mossoró e Assu, no Oeste Potiguar. A professora morreu no local. Quatro pessoas ficaram feridas, sendo que duas são crianças. Os feridos foram socorridos e levados para um hospital em Mossoró. Por aqui, professores, familiares, prestam as últimas homenagens à secretária. Maria Carneiro era pedagoga e professora concursada da Seduc desde 1985. O corpo será enterrado no cemitério do Tarumã, hoje, às três da tarde. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. E uma exposição de dinossauros tem atraído muitas crianças para um shopping na Zona Norte. O que mais impressiona é a qualidade das réplicas dos animais. Se pelas telonas eles já assustam, imagina assim de pertinho. Imagina que a gente ia morrer, sentindo dinossauros por aqui. Eduardo também se impressionou. Os dentes do dinossauro chamaram a atenção dele e não foi pelo tamanho. O dente dele é amarelo. O pai dos meninos fez questão de registrar a aventura. A alegria deles, a animação deles é o que importa, cara. Entendeu? Qualquer preço é ver o sorriso dos meus filhos. É literalmente um mundo jurássico que invadiu esse shopping da Zona Norte. Que os pequenos resumem em poucas palavras. Porque é legal? Legal. Você gostou de qual? Daquele grandão. O grandão mede 13 metros de comprimento, 5 de altura, é o famoso Tiranossauro Rex. E sobrou para a mãe de Eric e Andrei a tarefa de trazê-los para conhecer a exposição. Nesse período de férias eles têm que se divertir mesmo, porque eles são crianças, né? É muito legal, muito legal mesmo. A exposição foi montada aqui no Salão do Shopping. São vários dinossauros de diversas espécies. Eles impressionam principalmente pela veracidade. Mexem a boca, os olhos e emitem sonhos que são assustadores. Se a ideia foi atrair o público, deu muito certo. Durante a montagem, inclusive, já tinha cliente que parava e olhava e ficava curioso. E agora que ela está funcionando, então ficou muito legal. A gente está bem satisfeito com o resultado da exposição, porque ele está trazendo de fluxo para o shopping também. Algumas réplicas estão espalhadas pelo shopping. São 12 ao todo. Os dinossauros, feitos por um grupo de especialistas da Universidade Mexicana, foram tão bem feitos que chamam a atenção também dos adolescentes. Eu não sou daqui, eu vi a exposição aqui, fiquei bem curioso. Foi legal. Foi bacana? Bem legal, bem legal. E olha, a exposição no shopping, suma uma, é gratuita e vai até o dia 3 de março. Então dá tempo, né? Olha, agora a gente vai falar dos destaques do programa agora, às 10h50 daqui a pouquinho, porque a Márcia já está no estúdio, toda prontinha, né, Márcia, para falar que hoje tem muito destaque. Bom dia, Priscila, tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente vai mostrar a apresentação do suspeito, vai trazer a notícia de polícia, né? Vai trazer a ronda policial do programa e vai mostrar a apresentação do suspeito, de ter matado a idosa Yolanda Seabra, no dia 22 de dezembro de 2017. Um dia que todas as notícias foram voltadas a essa sexta-feira, porque na manhã dessa mesma sexta-feira, uma outra idosa tinha sido encontrada, morta também, com suspeita de latrocínio. A idosa que foi encontrada, a Yolanda Seabra, ela foi achada por mais ou menos, por volta de meio-dia, quando o suspeito entrou na casa dela e a estrangulou. Ele queria levar o televisor e ela teria reagido de não levar o retrovisor. O televisor. Ela ainda chegou a ser atendida, ficou internada no hospital durante toda a noite da sexta-feira e faleceu no sábado. A gente vai trazer para você também destaque de polícia lá da Zona Sul, o tiroteio. A polícia foi recebida a tiros de fuzil no beco da bomba, lá na Zona Sul da cidade, no Rio do Candos. Dois bandidos foram presos, dois foram baleados e um foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Outro foi preso, foi atendido, os dois e um chegou a cair no rio e continua desaparecido. A gente tem denúncia da comunidade também hoje, que vem lá do Parque das Nações. Moradores reclamam da falta de infraestrutura na comunidade e várias ruas estão com buracos e com outros problemas que a gente vai trazer no nosso programa. E ainda mais um bairro aí que denuncia o Engarapeque transborda, viu? Tudo isso a gente vai trazer daqui a pouquinho às 10h50 no nosso programa agora. Fiquem ligados. Priscila. Obrigada, Marcinha. Então está feito o convite às 10h50. Não perde o Boletim Tempo. Fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá.